Eu não faço uma live usando o nome Cabaré, porque é um projeto que foi feito pra cantar a Museu e ele. O Gustavo caiu de paraquedas ali, né, porque... Seja bem-vindo ao canal do Coquinho, gente. O Eduardo Costa, hein, ele não gostou do Leonardo ter feito uma live aí com o Gustavo Lima, ainda mais a live chamar Cabaré. Ele deu uma criticada aí, pessoal, durante uma live que ele fez ali nas redes sociais, né, uma live surpresa, ele usou as redes sociais ali pra fazer, e falou que não gostou muito, não. Vou colocar pra vocês verem aqui, aí eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Vocês que gostavam aí do Eduardo Costa com o Leonardo cantando juntos, deixa o like no vídeo pra gente saber o número de pessoas que gostavam, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom, gente? Inscreva-se pra não perder as novidades. É, deixa eu ver... Nick... Tô perguntando o que eu achei lá da live do Gustavo Lima e do Leonardo. Eu achei muito legal. Eu achei legal pra caramba, eu acho que foi uma... eu não assisti, porque eu tava lá na fazenda, a internet lá é muito ruim, né, porque eu fiz uma live no dia 1º de abril, aí no dia 2, que era feriado, eu fui lá pra fazenda, né, aí acabou que lá, como a internet é muito ruim, não deu pra assistir. As notícias que eu tenho é que foi muito legal e... e puxa vida, são dois caras super talentosos, tanto o Gustavo quanto o Leonardo. O Gustavo é um grande artista, um puta artista, canta muito bem, e eu acho que, pô, eu acho que foi legal pra caramba, foi uma live muito boa, eu acho que... é... isso... é... muita gente me pergunta isso no sentido de achando que em algum momento isso poderia me incomodar de jeito nenhum, o Cabaré não é um projeto... não é um projeto... eu idealizei o Cabaré lá atrás, né, há mais de 10 anos, depois... um dia surgiu a oportunidade de gravar o Cabaré com o Leonardo, é... eu só gravaria o Cabaré com o Leonardo, não gravaria o Cabaré com outro artista, só servia pra ser com o Leonardo. E eu, por exemplo, é... eu não faço uma live usando... é... eu não faço uma live usando o nome Cabaré. Vou imaginar que eu fosse fazer uma live mais o Zezé de Camargo, ou uma live com o Daniel, ou com o próprio Gustavo. Eu jamais, é... usaria o nome Cabaré. Lá eles colocaram o nome de live Cachaça Cabaré, mas pra mim é a mesma coisa. Eu não... eu não... não... não julgo, né, eu não faria, porque é um projeto que foi feito pra... pra cantarmos eu e ele, então... mas... é... isso é uma... uma coisa muito mais minha do que dele, entende? Então eu acho que... é... é... é conduta, eu acho que não... isso não tem problema, eu acho que... é... eu acho que o legal é levar a música. Eu não faria, mas... é... e de verdade, eu não... eu não... eu não... eu não julgo ele por ter feito, nem o Gustavo, nem ele. Aliás, o Gustavo caiu de paraquedas ali, né, porque a live era a... 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 o Cabaré é um projeto que não... um... que era um projeto de música mais antiga, romântica, né? Então... mas eu acho muito legal isso... é... o... 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 o Gustavo, quando eu falo que ele caiu de paraquedas, ele foi contratado ali pra poder fazer, né? E... que bom que ele fez, que legal que ele fez, eu acho que foi muito legal... é... eu não assisti, mas não porque eu não assistiria... é porque de fato eu tenho sim... eu não assisto... nem a minha pra falar a verdade com vocês, assim... Depois que a minha live tá lá no canal no YouTube, eu tenho... eu já tive vontade de ver, sabe assim... depois que ela tá hospedada no YouTube, eu tinha vontade de sentar em frente ao celular e assistir a live... Só que... eu fico pensando... e se eu não gostar de alguma coisa, ela já tá pronta, todo mundo já viu, então é melhor que eu não veja... então eu acabo não vendo... é... mas eu acho muito legal... é... acho muito legal... O Leonardo fazia a live com o Gustavo... ele fazia a live com outras pessoas... é... eu acho que... é... eu tenho uma conduta de não fazer, mas acho muito legal ele fazer... é... e tem que fazer com outras pessoas também... Se eu um dia fazer uma live com alguém... né... com qualquer outra pessoa... vai ter um... um... vou tentar arrumar um outro título, um outro repertório, né... Mas não cabaré... mas... eu acho que foi... acho que foi interessante... Pra quem não assistiu a minha live... ela tá lá no... no YouTube, no meu canal... quem quiser assistir, assiste que tá bem legal... Tá bacana pra caramba... e só... só música... bruta... Ô Josi... por que que eu tô me contradizendo, amor? Andresa, meu amor... um beijo pra você... que saudade... Quero mandar um beijo pra vocês... agradecer pelo carinho... Um beijo... Deus abençoe vocês... tamo junto... E aí, pessoal... o que que vocês acharam, hein... Lembrando que a irmã do Eduardo Costa... ela deu uma criticada também aí... Não falou o nome, Gustavo Lima, né... mas falou que que só copia o Eduardo Costa e tal... Vou contar uma coisa pra vocês... Entendedores entenderão... Tem gente que não tem inveja... Do que você tem... Mas tem inveja do que você é... Ou do que você faz... Que talvez... Ela nunca fará igual... Pode fazer... Diferente... Mas igual jamais... Ah... E aí a busca... É... Constante... De ser... O que você é... Torna-se bizarra... Gente... É bizarro... Eu tô vendo... Uma pessoa por aí... Que daqui a pouco... Ela vai colocar a costa no nome... É só isso que tá faltando... Senhor Jesus... É só isso... Porque o resto... Ela já fez quase tudo... A admiração é uma coisa... Eu admiro várias pessoas... E até... Né... Me inspiro... Mas agora... Cópia... Você querer ser alguém... Aí eu acho demais... E... Tem gente aí... Que desde que começou... É uma cópia constante... E assim... Gente... Chega a ser... Anormal... Porque... A pessoa já atingiu um sucesso... Já é uma pessoa tão conhecida... Não precisa disso... Mas ela insiste... Porque não é o que... A outra pessoa tem... É o que ela é... E tem coisa... Filho... Que você nunca vai chegar lá... Porque o que aquela pessoa é... Você não vai conseguir ser... Jamais... Porque é ela... Única... Sabe... Entenderam... Entenderam... E aí gente... Vocês estão do lado de quem... Pessoal... Deixa nos comentários... Será que realmente... O Leonardo... Gente... Na opinião de vocês... Vocês acham que ele foi antiético... Ao convidar o Gustavo Lima... E usar o mesmo nome... Ali... Cabaré... Aí não adianta falar... Que era a live... Cachaça Cabaré... Né gente... Porque foi divulgado ali... Cabaré 2... Então quer dizer... Que teve a live 1... Com o Eduardo... E a live 2... Com o Gustavo Lima... Pelo jeito... Visivelmente... O Eduardo Costa... Ele não curtiu muito... A ideia do Leonardo... Usar o mesmo nome... É que ele não vai falar... Dá pra gente perceber... Que ele não gostou mesmo... E vocês... O que vocês acham? O Leonardo devia ter usado... Outro nome? Ô... Ô... Olha lá... Me ajudei Eduardo... Tô enxergando... Eduardo Costa... Eduardo... O Gustavo Lima... Anderson... Que Eduardo... Você tá enxergando alguma coisa? Melhor... Hã? Você tá enxergando alguma coisa? Eu tô... Pera aí... O próprio Eduardo falou... Não é da minha conduta fazer isso... Ele quis dizer... Que a conduta do Leonardo ali... Não foi legal... Qual que é a opinião de vocês, hein? Ou vocês acham que não tem nada a ver? Pode usar o nome que quiser... Convidar quem quiser... Comentem aqui embaixo... Tá bom? Tô ficando por aqui... Vou deixar mais vídeos aí na tela... E até o próximo vídeo... Fiquem todos com Deus... E aí... E aí...